Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez ao programa Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Aqui fazemos entrevistas com pessoas muito importantes, pessoas que têm uma atuação decisiva para as lutas populares, e hoje temos a Márcia Lima, que é secretária de Políticas de Ações Afirmativas e Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial. Márcia Lima é uma doutora em Sociologia, professora da USP, onde, além do trabalho docente, ela liderou ali, junto com outras pessoas, um processo importantíssimo que foi o processo de construção da política de cotas. E agora, no Ministério da Igualdade Racial, ela tem desafios como esse e outros, e é sobre isso que vamos conversar com essa companheira superimportante, que é a Márcia Lima. Tudo bem, secretária? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho esse projeto há muito tempo, acho um projeto incrível e uma honra estar aqui com vocês hoje. Que bom. Professora secretária, eu queria começar perguntando, em sua avaliação, qual a principal ação do Ministério, aquela que mais avançou agora nesses meses de 2023, primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula? Olha, eu acho que o que eu vejo como o que a gente mais avançou aqui é justamente na institucionalização do Ministério. Eu acho que mais do que indicar uma ação ou outra nesse momento ainda de muita construção de agenda, eu acho que a gente, primeiro, a gente fez entregas muito importantes no primeiro pacote da Igualdade Racial, que foi lançada em 21 de março, fizemos boas entregas nos 100 dias de governo, tivemos lançamentos de decretos importantes, relançamos a política do Aquilombola, que é o Aquilomba Brasil, estamos reconstruindo o Sinapir, o Cima Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, eu acho que a gente tem, se eu não destacaria nesse momento uma única política, mas sim o quanto que esse conjunto de políticas tem representado a importância e a dação do Ministério e também a sua institucionalização. Lembrando que é um Ministério novo, vindo de um período muito difícil, onde a própria CEPIR, a secretaria que antecedeu a existência desse ministério, que trabalhou e atuou por 20 anos, foi muito esvaziada no mandato do último presidente. Então, é muita reconstrução, é construir um novo ministério, mas também retomar a importância e as ações da pauta de igualdade racial dentro do governo federal, que é um projeto que começou lá atrás, em 2003, com muita força, e que foi perdendo força por razões políticas. Então, eu acho que a gente está conseguindo demonstrar para a sociedade, demonstrar dentro da esplanada e dentro desse governo, que tem 37 ministérios, a importância do Ministério da Igualdade Racial e como que esse ministério é muito importante para que a gente avance nas políticas de equidade. Eu me recordo que, em 2003, a mídia comercial, essa mídia institucional mais antiga, mais tradicional, não tinha reservas ao criticar a criação da CEPIR e de outras instâncias também, por considerar um exagero, um inchaço da máquina, algo desnecessário. Eu imagino que, depois de tudo que vivemos e que a política construiu, essa abordagem diminuiu, pelo menos na mídia dita oficial. Eu não falo das redes sociais, porque eu acho que as redes sociais devem ser um campo minado, não é? Exatamente. Eu concordo com você. Eu acho que a gente vive... Se a gente comparar, pegar o momento de criação da CEPIR e o momento de criação do Ministério da Igualdade Racial, são 20 anos de diferença e 20 anos em que o debate público sobre questão racial se expandiu muito no Brasil, principalmente pelas políticas de ações afirmativas, pela lei de cotas na universidade, a lei de cotas no serviço público. A gente teve o episódio do George Floyd que teve impacto enorme no debate sobre raça no Brasil. A própria pandemia também recolocou muito a questão das desigualdades raciais. Então, eu acho que a gente tem um acúmulo de ações e de fatos que realmente hoje não se tem o mesmo estranhamento que se teve em 2003 para falar da criação de um órgão público federal dentro do governo, com status de ministério, como a CEPIR foi criada. Então, não tem esse estranhamento. Mas, por outro lado, a gente vive um momento de muito retrocesso político, uma direita que é muito contra essa agenda, muito fortalecida, inclusive dentro do próprio Congresso. Então, as dificuldades, eu diria, nesse momento, são de outra ordem. Eu acho que realmente essa mídia mais tradicional, mainstream, eles têm hoje uma leitura muito diferente. Eles têm até uma própria releitura de como eles tratavam o tema. Acho que tem aí uma mudança. A gente precisa passar a imprensa tradicional, mercado editorial passou por uma transformação em termos de publicar sobre questão racial, publicar autores negros. Então, acho que muita coisa positiva aconteceu. Mas, hoje, a gente enfrenta uma direita mais fortalecida do que não tinha naquele momento. Então, acho que os desafios que a gente tem enfrentado vêm muito dessa direita, dessa rede social muito raivosa, muito preconceituosa. Então, acho que isso tem um... São novos desafios, diria eu. Vocês, no Ministério, conseguem identificar nessas reações conservadoras algum ataque que seja mais frequente, uma pauta mais recorrente, racista? É, a gente vê muito ainda. Primeiro, ataques muito pessoalizados a pessoas públicas, mas também pessoas públicas ligadas ao Ministério, no comando do Ministério. Mas a gente vê também uma... Agenda da ação afirmativa das cotas ainda é uma agenda muito difícil e que eles criticam muito. E eles batem num ponto que não faz muito sentido, quer dizer que deveríamos ter cotas sociais e não raciais. E a lei, ela é uma lei, o princípio da lei é a reserva de vagas para estudantes da escola pública. Depois, a reserva de renda. E, por fim, uma subcota racial. Mas você fala isso e eles não têm essa escuta e estão sempre batendo na tecla de que o branco pobre é excluído da lei e o que não é verdade. Mas tem uma tática também que é bastante comum e que está presente nas redes sociais, que é justamente essa inversão, essa distorção. Isso a gente ainda enfrenta muitas resistências em políticas que afetem a distribuição de alguns recursos na sociedade e, principalmente, um processo de redistribuição de recursos com recorte racial, mesmo que o social preceda. Eu sempre costumo dizer que no Brasil tem dois grandes desafios para o enfrentamento da desigualdade, que é a educação e a terra. E a gente enfrenta esses dois processos, esses dois grandes patrimônios da elite brasileira brasileira neste ministério. Via as ações afirmativas e, ao mesmo tempo, a questão quilombola. Que o grande desafio do projeto é sempre chegar na titulação de terras. Os conflitos que a gente viu agora, a morte de Mãe Bernadette, a morte de outras pessoas quilombolas no Brasil, a violência que a gente vê muito nesse campo, ela tem a ver com a posse da terra. Eu acho que é um capital muito forte, muito central, e que mexe realmente na estrutura de poder, assim como a educação. A questão dos quilombos, e eu recentemente acompanhei uma entrevista da ministra à EBC, e ela falava com muito carinho do projeto de titulação de terras. Quantas terras hoje, quantas áreas quilombolas estão pendentes de titulação? E eu queria saber também, Márcia, qual é o objetivo, a meta do ministério nessa questão da titulação? Olha, ainda é uma coisa que tem que ser retomada e justamente fazer esse levantamento, essa questão da quilombola, ela está na secretaria, a gente tem uma secretaria especificamente para cuidar disso, que é a secretaria SQTP, que trabalha justamente com quilombos e povos tradicionais e terreiros, e o Ronaldo Santos, que é o secretário dessa pasta, ele sempre fala que a política de titulação, a política de fazer isso em escala, é uma política de muito recurso, é uma política de bilhões, como eu costumo dizer. Então, a gente precisa, avançar do reconhecimento para a titulação, esse é o grande desafio que vai ser, está sendo enfrentado pelo Ronaldo agora, mas neste intervalo, que isso ainda é uma grande barreira, a gente fez titulações no começo do ano, a gente já tem conseguido avançar um pouco nisso, mas é um processo que é muito demorado, até juridicamente, isso tem... Então, muito do que se faz é, com o reconhecimento, a gente já promover, e é isso que o Ministério tem feito bastante, é promover projetos que melhorem a estrutura desses territórios. Então, isso tem sido um ponto que essa secretaria tem focado bastante, agora a Alcântara vai receber um recurso grande para poder fazer, para investir mesmo, então, acho que tem que tem o investimento da titulação, mas também tem o investimento das condições para que essas pessoas permaneçam no território. e o tema do território, para mim, os territórios negros, para mim, ele é um grande tema e ele está para além do território, no sentido que a gente normalmente utiliza para falar das áreas rurais. A gente também tem questões de territórios nas áreas urbanas, que são as periferias. As periferias também são territórios negros e que também sofrem os mesmos problemas, a gente viu isso muito na pandemia, como que o acesso a recursos desses territórios eram diferenciados por espaços mais negros e menos negros. Eu estudei muito a desigualdade na Covid-19 e isso era uma coisa que sempre chamou muita atenção nas pesquisas que a gente fez. Então, acho que tem um grande desafio que é titular, mas também tem um desafio de dar condições de vida para as pessoas nesses territórios. creio que essa tarefa de aperfeiçoar, desenvolver as condições de vida nos territórios periféricos, nas favelas, exija o trabalho conjunto com outras pastas do governo, com outros órgãos. está indo bem esse trabalho? O Ministério é muito envolvido com ações transversais, como se diz, que precisam da parceria com outros órgãos. Essa costura política tem ido bem? Os demais ministérios têm sido parceiros de fato? Sim. Acho que, nesse ponto, a ministra Niel Franco tem um papel fundamental pela figura que ela representa, pela história que ela tem e a maneira como ela chega a este Ministério. Acho que ela traz a importância de construir essa comunicação e, nesse aspecto, acho que o Ministério está muito bem na construção dessas relações. A gente, obviamente, a depender da pauta da agenda, a gente tem mais proximidade com um ou outro ministério, mas a gente tem diálogos sempre muito profundos. Por exemplo, em relação às cotas na universidade, nós trabalhamos muito com a deputada Dandara, que é a relatora do projeto, mas também com o Ministério da Educação, Ministério de Povos Indígenas, Direitos Humanos. Então, toda a lei de cotas tem cotas para deficientes, tem para pessoas com deficiência, tem cotas para indígenas, tem para população negra e quilombolas. Então, a gente está envolvendo todos esses ministérios, nós todos participamos da discussão desse processo de revisão da lei de cotas para o ensino superior. Nós estamos também trabalhando, trabalhamos muito com o Ministério com o MGI, de gestão e inovação justamente na questão da lei de cotas no serviço público, foi um parceiro fundamental nosso nesse projeto. Agora, vamos lançar alguns programas ou planos que também envolvem muitos ministérios. O Juventude Negra Viva, o plano Juventude Negra Viva tem 15 ministérios, o Plano Nacional de Ações Afirmativas também, não vou lembrar de cabeça aqui, mas são muitos ministérios envolvidos e nós tivemos dois grupos de trabalho interministeriais, falando especificamente da pasta da minha secretaria. A gente teve nesses últimos seis meses um trabalho intenso com esses dois grupos interministeriais e uma coisa que eu achei muito positiva do governo foi que na época do PPA da preparação do Plano Púria Anual, a gente, os Ministérios das Mulheres, Igualdade Racial em Povos Indígenas participaram das oficinas de todos os demais ministérios para ver como que a gente poderia levar essas questões e essas pautas para dentro desses ministérios, garantindo, inclusive, que eles tivessem, que eles vislumbrassem recursos pensando esses grupos. Então, acho que isso é muito importante e a gente tem conseguido um bom diálogo com os ministérios e o envolvimento desses ministérios no que concerne a inclusão racial. Acho que a gente vai dar esse passo. A partir do ano que vem no PPA, a gente vai ter essa interlocução. Então, acho que isso é bastante importante, porque mostra um compromisso não só da pasta de enfrentar essa questão, mas colocando aquilo que a gente que é pesquisador, que é ativista, que é gestor público, que conhece o tema, que a igualdade racial não é um problema apenas da população negra, não é um problema apenas dessa pasta. Então, o nosso papel nessa transversalidade, a gente tem que liderar a construção dessa pauta transversal, mas a gente precisa e a gente tem conseguido o engajamento dos ministérios nesse processo. Eu lembro, secretária, de acompanhando um seminário ano passado sobre meio ambiente e aí uma porção de pessoas que participaram do processo de construção de uma política ambiental mais justa nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, no mandato da presidenta Dilma, eles destacaram, foi quase que unânime que os bons resultados que a área de meio ambiente conquistou naqueles períodos foram, em grande parte, graças a essa interseccionalidade dos ministérios e havia um processo de avaliação de resultados periódicos. Todos os ministérios se reuniam periodicamente e lá eles tinham que dar conta das metas que tinham sido estipuladas. Imagino que isso para vocês também é extremamente importante, embora a ideia de medir resultados nos dois casos se dê por formas diferentes, imagino. A medição de resultado é diferente nesses casos, não é? Sim, a gente tem, assim como todos os outros ministérios tiveram que fazer no PPA, apresentar quais são as metas que a gente tem. Então, você tem diferentes formas de medir esses indicadores. Um grande desafio é você ter a linha de base, porque você pode dizer que se vai chegar a X, você tem que saber de onde é que você está partindo. Então, a gente tem neste primeiro ano o que a gente fez e ainda está fazendo é justamente ter um cenário dessas dificuldades, desses indicadores, por exemplo, letalidade da juventude negra, empregabilidade, políticas de ações afirmativas, que a gente faz isso o MEC que a gente agora está constituindo com os ministérios envolvidos na lei de cotas do ensino superior, o decreto que vai sair agora, a sanção presidencial que vai sair, estabelece um grupo de acompanhamento dessas políticas, coisa que não foi feito antes, porque quando a lei foi aprovada em 2012, as universidades tinham um prazo para começar a implementar e depois ter esse acompanhamento, só que aí vieram governos que não fizeram esse processo. Então, a gente tem que ter, e agora a gente vai trabalhar coletivamente, o INEP, por exemplo, tem condições e vai nos dar meios de fazer esse acompanhamento. Nós estamos construindo indicadores especificamente para acompanhar o Juventude Negra Viva, porque o projeto Juventude Negra Viva não é só sobre a letalidade, lógico que é letalidade, mas para enfrentar a letalidade desse grupo, a gente tem que olhar para a educação, tem que olhar para o trabalho, tem que olhar para outros elementos, acesso ao emprego, que é um dos grandes problemas da Juventude Negra no Brasil. Então, há um conjunto de questões que você pode utilizar como referência. E aí, cada ministério envolvido tem ali uma meta pré-estabelecida. você pode falar em alguma meta, por exemplo, da letalidade, existe algum índice que tenha sido adotado pelo atual governo e que se persegue como um objetivo de quatro anos? Então, assim, tem os planos que a gente, o plano que a gente vai lançar, ele não é um plano para quatro, ele é um plano para doze, porque você tem, não adianta você achar que você vai resolver determinados problemas históricos e estruturais, que eu acho que esse é um dos pontos que a gente enfrenta, achar que a gente resolve determinados problemas no curto ou médio espaço de tempo, mas a gente tem metas de implementação. Por exemplo, um dos programas que a gente tem, a Secretaria do Sinapi, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, eles têm como meta adesão de estados e municípios ao sistema. Então, você consegue estabelecer, levantar quantos tem para quantos você vai. A gente está, no programa de ações afirmativas, a gente está estabelecendo parcerias com outros ministérios para bolsas. Então, a gente vai ter agora, a gente vai ter alguns editais agora que têm um número de bolsas e que a gente tem no final desse ciclo ter concedido o mínimo de bolsas que a gente quer justamente aumentar. Então, eu abri um programa agora que vou ter 40 bolsas, mas se eu puder ter 80 no que vem, mas se eu tenho 40, 40 durante esse período eu consigo chegar a 120 bolsas. Estou te dando alguns exemplos, porque não são metas... Estou falando muito especificamente também da Secretaria que está sob a minha coordenação. As metas para as ações afirmativas, neste momento, uma delas a gente já cumpriu, que era a revisão da lei. Então, isso era uma coisa muito importante. Aprovar a revisão da lei no Congresso e no Senado foi uma meta, que não envolveu, não foi um protagonismo, não foi apenas o Ministério da Igualdade Racial, mas nós atuamos bastante coletivamente, junto com os outros ministérios. Ano que vem, nós temos uma renovação da lei de cotas no serviço público. Renovar a lei é uma meta, o que não dá para você estabelecer neste caso quantas pessoas vão entrar, porque você não tem quantos concursos vão abrir. A gente tem 30%. hoje a gente tem 20%, a gente quer passar para 30%, e aí a gente vai acompanhar o cumprimento dessas metas. A gente aprovou no dia 21 de março um decreto presidencial que estabelecia que 30% dos cargos e funções de comissionados fossem preenchidos por pessoas negras. Não é uma reserva de vagas. neste caso, até dezembro de 2025, a gente tem que ter esses 30%. Como é que a gente chegou a isso? A gente fez um... A gente ajustou o sistema de classificação racial do sistema do governo, do sistema federal, cadastro do servidor público. Então, a gente terminou o recadastramento do servidor público, a gente tinha esse número, e a partir daí a gente vai mandar esses números para os ministérios e para as autarquias, para dizer, olha, você tem tantos por cento de negros, você tem até 2025 para chegar. Então, são formas que a gente tem de estabelecer metas. E sobre as cotas no ensino superior, a gente consegue falar também em metas numéricas? Eu peço desculpas, porque eu acho que isso é um vício de jornalista, querer ter um número, uma coisa fechada. A gente tem a meta, a gente tem 50% de reserva de vagas para a escola pública, dentro dessas 50%, metade para estudantes, para a família de matéria, um salário mínimo per capita, ou acima, que a gente baixou agora para um salário, e abaixo, acima de um salário mínimo. E aí a gente incluiu também agora os quilombolas, também vão ser beneficiários das políticas. Por que é difícil falar de uma meta de número de estudantes? O acesso ao ensino superior é uma política que depende da demanda. Então, para eu poder estabelecer uma meta, eu teria que te dizer, eu não sei quantos estudantes negros vão se candidatar, vão terminar o Enem, vão se candidatar. A gente tem projeções, isso é possível fazer, projeções, simulações, mas a gente tem... Quais são essas projeções? De cumprir os 50%. Isso... Que você tenha na Universidade Federal Pública o mínimo de 50% de estudantes de escola pública. E dentro deste... E dentro desta reserva, as subcotas. Essa é a meta possível. Agora, você vai ter, por exemplo, a gente teve na pandemia, os estudantes pretos e pardos, teve uma redução de 50% nos inscritos, de inscritos pro Enem. Então, isso é um problema que a gente também tem que olhar. E aí, a gente tem que conversar com o MEC, a gente tem que voltar a saber por quê, a gente tem que fazer com que os estudantes continuem demandando, concluindo o ensino, o ensino médio e estando aptos a forçar o ensino superior. Então, neste caso, o que a gente tem como meta é que a gente tem esse mínimo de 50%. Já será uma coisa muito... um avanço grande. A reação, a direita, ela costuma desmontar políticas públicas sem fazê-lo de forma explícita. política, né? Então, tem toda uma política que é responsável por essa queda no número de inscritos e participantes no Enem. E aqueles que estão por trás desse processo de desbonte podem alegar, mas eu não fiz nada, as vagas continuam lá, os anos... Enfim, a direita, ela é muito grosseira, mas, às vezes, ela sabe ser sutil, né? É, você tem o programa de permanência, ele praticamente acabou, as bolsas de permanência, elas foram reduzidas, o valor da bolsa não era atualizado, a pandemia criou muitos problemas para que os alunos negros continuassem, negros e pobres, continuassem nas universidades, com seus provedores principais morrendo, né? Então, muito aluno, inclusive, eu vi essa experiência dentro da Universidade de São Paulo, de alunos que eram, que tinham pai e mãe cuidando, trabalhando para que eles pudessem cursar a universidade, e eles perderam esses provedores, então, eles não tinham mais como se manter na universidade, então, teve impacto muito forte nos jovens negros a pandemia, né? Então, assim, você tem muitas formas de não ter concurso, né? Assim, docente, então, a gente também passou por momentos muito difíceis em relação a isso, muitas universidades ficaram sem recurso nenhum, né? Então, você tirar o dinheiro da permanência, você tirar o recurso da universidade, reduzir o número de bolsa, de graduação, de pós-graduação, isso é uma forma muito eficaz de comprometer a política, né? Você falava há pouco da ministra da gestão, Esther Dweck, percebi que você falou dela com um carinho, me parece que ela é uma parceira do Ministério da Igualdade Racial, e também temos lá o Ministério da Educação, hoje com Camilo Santana, o que a gente pode esperar nesse sentido? Eu sei que não dá para falar em números, há muitas variáveis ainda a serem enfrentadas, mas o jovem negro que sonha em ingressar no serviço público ou sonha em ingressar na universidade pública, o que ele pode esperar? Qual a expectativa que você sugeriria que ele tivesse? Olha, eu acho que, primeiro, falando um pouco da ministra Esther, eu acho que a ministra Aniel e a ministra Esther trabalham muito juntos, são muito próximas, muito aliadas, e o MGI tem sido um grande parceiro nosso, principalmente na construção dessa renovação da lei de cotas para concurso público, como também foram parceiros, estão sendo na regulamentação agora do decreto desses 30% de cargos e funções comissionais. Então, tem uma parceria muito boa com eles nesse sentido. A ENAP também, que é a Escola Nacional de Administração Pública, onde a gente tem feito diversos cursos para lideranças, o Lideragove, que é um curso que eles têm há muito tempo, teve uma edição agora só para servidores negros, para que eles pudessem realmente se capacitar para esses cargos e funções comissionadas, para que eles possam se tornar cargos de liderança, porque toda a literatura que tem sobre os negros no serviço público é de que eles têm um acesso mais fácil pelo concurso, ou seja, o efeito de discriminação do mercado de trabalho é reduzido, porque são concursos colorblind, então você não sofre a discriminação de acesso ao mercado de trabalho como você sofre no mercado de trabalho privado, mas sempre teve o histórico de que a carreira dos funcionários públicos negros é mais lenta, ela tem mais obstáculos do que para os demais, então a gente está trabalhando nesse processo. Então, ter um ministério que realmente olha, que é responsável pela gestão pública e que olha para isso com cuidado e com o diálogo conosco, que é sempre muito profícuo o diálogo com eles e é uma coisa muito animadora. Então, acredito sim que a gente vá nessa nova versão da lei, da renovação da lei de 1990, a gente vai, estou bastante esperançosa de que a gente consiga trazer bons quadros inclusive porque a gente agora tem ações afirmativas no ensino superior que também aumentaram o ingresso de pessoas negras no ensino superior e, portanto, nós temos mais negros com nível superior, a gente sabe que as carreiras públicas a grande maioria tem como base o ensino superior como exigência, então a gente acha que essas políticas vão se complementar de acesso ao ensino superior com acesso ao serviço público. O MEC definitivamente também é um parceiro central, a minha secretaria de ações afirmativas e combate à superação ao racismo, a secretaria que eu estou secretária, como a gente costuma dizer por aqui, a gente tem uma boa relação, a gente tem construído coletivamente com eles, eu acho que o ministro Camilo também tem se empenhado muito nessas questões de permanência, foi uma das primeiras coisas que se anunciaram, que foram anunciadas no Ministério da Educação, foi o aumento das bolsas, do número de bolsas e do valor das bolsas, agora a gente está com um projeto de que os estudantes cotistas e os mais vulneráveis socioeconomicamente tenham a prioridade na bolsa, então isso é muito importante para uma real transformação das oportunidades dos jovens. Embora a gente sempre fale, mas o valor da bolsa é muito baixo, é muito baixo, a depender da região, do local onde você está implementando essa bolsa, ela pode ser baixa, mas ela faz muita diferença na formação e na permanência desses alunos na universidade. então eu acho que a gente tem aí avanços importantes, a gente também fez agora um apoio para bolsas de iniciação científica, aumentar o valor do número de possibilidades de bolsas, incluindo para jovens negros, então a gente também está aumentando na iniciação científica, porque é muito importante quando a gente fala de permanência, a gente separar a permanência da formação, então o aluno tem bolsa permanência, mas ele também precisa ter acesso à iniciação científica, à monitoria, porque é isso que melhora a formação dele dentro da universidade, o acolhimento dos grupos de estudos, então a gente também está olhando para essas características e a gente está sempre colocando a importância das instituições também terem suas iniciativas nesses aspectos, e para isso a gente vai lançar agora o Programa Nacional de Ações Afirmativas, que é justamente que é fruto desse grupo de trabalho interministerial, de um dos grupos que foram feitos a partir aqui da CEPAR, e a ideia é justamente essa, é de também dar segurança jurídica, dar condições de que as universidades públicas, privadas, mercado de trabalho público-privado, todo mundo possa se ancorar neste programa, se ancorar num programa desenhado pelo governo federal para que possam implementar essas políticas, porque chega a questão da judicialização das ações afirmativas, embora com todo o reconhecimento que a gente já teve do STF, os casos de judicialização são muito recorrentes, principalmente para concurso público, a universidade tem menos, mas eu acho que é importante a segurança jurídica de setores públicos e privados para a implementação dessas políticas, então acho que é nesse ponto que a gente avança também com o programa. Então, tem um texto já, um arcabouço legal aí para dar amparo e diminuir ou até eliminar esses espaços para contestações judiciais, é isso? É, na verdade, a gente já tem, o STF já deixou as ações afirmativas, elas não têm mais nenhuma possibilidade de serem judicializadas, como, por exemplo, dizer que elas não respeitam o princípio da igualdade, de que elas são inconstitucionais, esse debate já foi, o que a gente consegue com um programa como esse, primeiro, esse é um espaço onde a gente promove, formula, articula e, principalmente, monitora essas políticas, e também formas de a gente apresentar mecanismos que garantam a transparência, o controle social e o acompanhamento dessas políticas. políticas. Então, hoje, se você quiser criar uma política a partir do dia 20, depois que for homologado, ele vai também ajudar o próprio governo a formular essas ações de políticas públicas. Então, a base, ele nos dá a base para que a gente possa manter a política, monitorar a política e que ela tenha princípios básicos e comuns. O que a gente aqui no Ministério, desde que o Ministério foi criado e aqui na CEPAR, a gente recebe muito pedido de outras autarquias, de outros ministérios, de vários órgãos públicos, eles nos pedem orientações e apoio para desenhar essas políticas. Então, o objetivo do programa foi justamente já fornecer essas diretrizes básicas para todos, entende? Criar um protocolo, não é? É, basicamente, uma forma de criar um programa que faça com que a gente que oriente, a gente já quer até fazer mais para frente um manual com orientações muito específicas, mas surgem muitas dúvidas do que pode, o que não pode, então a gente vai, agora a gente acredita que esse decreto vai fazer com que os órgãos públicos, as autarquias federais, eles possam se basear nisso e também o setor privado, que também nos procura muito pedindo orientações para fazer isso, como é impossível atender individualmente todo mundo, né? E também o diálogo com os outros ministérios, né? Mulheres, MDHC, o próprio MGI, a gente também trouxe orçamento, trouxe a comunicação, então, assim, também é importante entrar para essa agenda, né? No que a gente chama das áreas mais duras, né? Planejamento, orçamento, gestão, desenvolvimento, né? Então, é importante também trazer esse diálogo, de ampliar esse diálogo com ministérios que tradicionalmente não tratam de pautas de inclusão, né? Mas olhando para a interação da equidade racial como a interação central da sociedade brasileira, a gente acredita que isso seja muito importante e a gente acredita que vai ser um excelente instrumento de apoio à criação de políticas, a sua manutenção e o seu monitoramento. Quando deve ficar pronto isso? Vai ter lançado no dia 20 de novembro, se Deus nos ajudar. Até o final deste ano. É, está no pacote de a gente proteger agora no dia 20 de novembro na cerimônia que a gente vai fazer. E vai ser lançado o segundo pacote da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial, no dia 20 de novembro. Professora, eu queria, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, agradecer muito. Eu sei que você tem uma agenda super... Você teve bastante paciência com a minha agenda. Eu te agradeço também porque você foi muito paciente. Eu cheguei a falar assim, gente, ele vai acabar desistindo. Mas a nossa agenda é muito corrida e às vezes tem demandas de última hora que a gente tem que cancelar coisas porque realmente tem que atender coisas urgentes e não tem muito jeito. Eu queria, para a gente encaminhar o final, perguntar o seguinte. Você é uma professora, tem um trabalho reconhecido como pensadora, como liderança também do movimento negro no interior da universidade. é muito diferente a missão de ser professora e essa agora que você ocupa no momento, que é ser gestora pública. O que é mais emocionante? O que dá mais um sentido de realização? Olha, eu acho que tem muito a ver com isso, eu acho que não tem muito uma resposta padrão, assim, porque eu sempre fui uma docente, uma pesquisadora muito inquieta, né? Então, eu sempre tenho vontade de mudar os temas, inventar coisas na sala de aula, inventar formas de avaliação. Eu sempre, eu diria que eu tenho um conteúdo criativo muito forte dentro de mim, que às vezes é muito bom, mas que às vezes também nos traz muitos desafios, né? Então, eu tinha essa inquietude de conhecer o que era você fazer a gestão pública, de que era você formular uma política pública. Embora eu tenha dedicado muitos anos da minha vida, da minha carreira intelectual estudando essas políticas, quando você vai para o outro lado do balcão, que você olha a política, e a gente, quando ensina políticas públicas, a gente fala da importância do processo, né? Você fala das políticas, mas também dos processos, políticas e policies, né? Que em português não tem uma tradução muito, quando a gente fala do processo político, né? E da formulação da política. E essas duas coisas, elas são muito conectadas, né? Então, às vezes, quando você vê lá no final, né? projeto de lei que foi aprovado, ou decreto que passou por, né? Você fica assim, nossa, mas por que que não fez isso? Por que que não fez aqui, né? Na posição de analista, você fala, mas deveria ter entrado isso, deveria ter entrado aquilo, faltou alguma coisa. Só que quando você vai para o lugar do gestor, você tem, primeiro, você enfrenta inúmeras barreiras constitucionais, que por mais que a gente saiba que elas existem, a gente não tem um conhecimento dela tão profundo, né? A não ser que você seja realmente um postionalista, um especialista nisso, né? Mas você tem uma, um monte de questões de coisas que você simplesmente não pode fazer, né? Você acha que seria legal, que seria bom, mas que não é viável fazer, às vezes, né? E como você tem que pensar o seguinte, bem, eu tenho que apresentar este projeto de lei, essa proposta, para este Congresso e para este Senado, né? Então, para onde que eu vou, até onde eu vou aqui, né? Nessa ideia, nessa política, sabendo que eu preciso aprová-la, né? Então, eu acho que hoje, se a gente olha para os dois governos anteriores do presidente Lula, eu acho que hoje a gente tem um desafio muito maior, né? na construção das políticas de ações afirmativas, por exemplo, na política de combate ao racismo, que é enfrentar, que é passar essas políticas, ou seja, o que for pelo caminho do legislativo, né? Sempre vai ser mais complexo do que aquilo que você consegue resolver dentro do executivo, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, que é você realmente ver a micropolítica, a política do cotidiano, as negociações que são necessárias para você fazer uma boa política pública, né? Eu me lembro que, quando eu estava estudando o ProUni, eu cheguei a entrevistar o hoje ministro da Fazenda, que na época era ministro da Educação, Fernando, ele tinha sido já ministro da Educação, eu já tinha saído, ele estava prefeito de São Paulo, e eu entrevistei o Fernando Haddad sobre isso, né? sobre o ProUni, e eu me lembro dele me dizer perfeitamente, né? Bem, o que nós propomos e o que saiu do Congresso foram coisas muito diferentes, né? Mas você sempre tem um conjunto de questões que você procura garantir que ela permaneça, e tem questões que você sabe que na negociação você tem que abrir mão, né? Então, esse é que é o grande desafio desse processo de negociação que é necessário fazer, como governo ou como deputado, né? Como alguém do Legislativo, mas quando chega um projeto do governo para votação, você tem que produzir essa enorme negociação, um texto que seja aprovado, aprovável, então, assim, nem tudo que a gente tenta fazer, né? Digamos assim, nunca sai exatamente como a gente pensou, né? E muitas das vezes não é por conta de como a gente pensou a política anteriormente, mas como foi possível, né? Sempre a política é que é possível você fazer, né? Isso tem um certo grau de frustração. Professora, você tem uma experiência de ação política dentro da universidade e agora vivencia uma experiência dentro dessa política mais institucional, Brasília, máquina pública. É uma experiência emocionante? Tem algo que pode atrair as novas gerações? Sim, eu acho que você usa a palavra assim, até emocionante, porque muitas emoções, né? Mas, assim, eu acho duas coisas que eu acho que é importante falar disso. Eu fiz até uma fala na universidade, lá na USP, sobre este lugar, né? E eu acho que é muito importante para um jovem hoje, pelo menos que tenha formação em áreas compatíveis com a gestão pública, que eles se candidatem e ocupem esses espaços, porque quando a gente está dentro do Estado, principalmente nesse caso, pensando em negócios de políticas para o país inteiro, é muito importante. Primeiro, eu vejo como o conhecimento que eu trago como cientista social, e eu digo, da maneira como eu me formei, da maneira como eu conduzi a minha carreira, que foi sempre muito atrelada à pesquisa empírica, e também ver a pesquisa e a formação intelectual, a formação de novas gerações, também como projeto político, estar aqui nessa perspectiva é muito legal, é muito importante, eu tenho aprendido muito, e eu acho que nós, cientistas sociais, a gente morre como profissional o dia que a gente deixa de aprender. Eu acho que não só apenas cientistas sociais, mas acho que a grande maioria das carreiras, o aprendizado tem que ser constante. a gente aprende quando a gente prepara uma aula, a gente aprende quando a gente orienta um aluno, a gente aprende quando escreve um artigo, a gente aprende quando faz uma entrevista, quando está na pesquisa de campo, a gente aprende quando olha os dados lá no software, e aqui é um lugar onde você pode tentar colocar, por isso que eu falo, muito da, e eu discuto isso muito na universidade, discutei isso muito, que cientista social nós estamos formando, nós estamos formando cientistas sociais para o Brasil do século XXI, para as questões sociais que a gente tem que enfrentar hoje, eu acho que isso é muito importante, e mais uma vez, eu acho que a minha aposta, digamos assim, numa nova geração de gestores públicos, uma geração que vai tocar esse país, as ações afirmativas vão ser fundamentais para o futuro do Brasil, porque você não tem produção de conhecimento sem diversidade, o bom conhecimento vem das diferentes perspectivas, o bom conhecimento vem das diferentes experiências, então eu acho que as ações afirmativas, ela não é um ganho para os estudantes negros ou pobres, cotistas, ela é um ganho para a sociedade brasileira, e eu acho que, eu espero que no futuro próximo a gente tenha pessoas jovens formadas com essa preocupação, formadas pela diversidade, e que possam dar valor ao quanto que a equidade racial pode colocar o Brasil num outro lugar, então, se eu tenho uma esperança de que a gente forme pessoas dentro desse ambiente universitário que se transformou no Brasil, e que esse novo ambiente universitário possa produzir profissionais melhores em todas as áreas, então, essa é um pouco a minha aposta. É uma... O jeito que você falou é tão sensacional, abre, assim, uma cortina para a nossa compreensão, a produção de saber acontece com a diversidade, quando uma pessoa como você diz isso, a gente consegue entender. Muito obrigado, foi um prazer conhecer você, saber... Desculpa a demora, a dificuldade de fazer a agenda, mas a gente está numa sexta-feira quase sete horas da noite, mas foi o que realmente foi possível, porque eu fiquei uma semana fora... Eu quero muito agradecer... Acho que foi ótimo, muito bom. A secretária está falando disso, mas não demorou tanto, fiz o pedido de entrevista, não demorou, não é uma demora superior à média que a gente costuma ter, e ela estava fora do país numa agenda, representando o governo brasileiro, voltou, e, numa sexta-feira, final de expediente, ela se dispôs a dar entrevista, isso é uma coisa que é fantástica, eu quero muito agradecer, mandar um beijo, dizer para você que nos acompanha que essa entrevista que você vê aqui no YouTube da Fundação Persoabrama também será publicada na revista Reconexão Periferias, edição de novembro, onde, além dessa entrevista com a Márcia Lima, essa pessoa incrível, você também terá uma matéria sobre a Dandara, deputada que foi citada aqui e acaba de receber um elogio da Márcia. Muito obrigado, conte com a gente, se a gente puder ajudar. Muito obrigada. Estamos juntos, está bom? Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti